Põe, irmãs indiada que assistem meu canal. Temos de volta com mais um vídeo de hoje com a querida participação especial do nosso amigo Adelar Rosa, grande cultivador da nossa cultura gaúcha e missioneira. Tchê, dá uma palavrinha sapagorizada que não te conhece aí, o que é que tu? Indio velho, não calcule a satisfação que eu tenho. Sou raiz desta querência e o lugar de onde eu venho. E quando o amigo é bom, confesso, eu me desempenho. Bueno, hoje vamos com a melodia quilômetro 11, que eu até deixei já para um dia especial que eu tenho hoje. Então vamos grudar o quilômetro 11 para os amigos. E quando o amigo é bom, confesso, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. E quando o amigo é bom, confesso, eu te conheço, 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 eu te conheço. E quando o amigo é bom, confesso, eu te conheço, 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 eu te conheço. E quando o amigo é bom, confesso, eu te conheço, 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 eu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL